Também a nossa cozinha. Gente, tem um doce que me traz, assim, uma memória afetiva, assim, daquele jeito. Eu e meu irmão, a gente brigava demais quando a gente tinha comprado esses docinhos aqui, viu, gente? Doce de leite em pó, né? E os da Nara aqui que eu tô recebendo hoje, ó, é a Jéssica, né? A Jéssica Maria. Olha só que... Minha gente, a gente se acaba de comer um negócio desse, Jéssica. Por que que tu faz um negócio desse com a gente, Jéssica? Não, começa com a segunda-feira, mulher. Bom dia, Jéssica. Prazer te receber aqui. Gente, vamos aprender a fazer doce de leite, leite em pó, não é isso? Isso. E ó, que fica a coisa mais linda. E eu lembro que os que eu comia quando eu era pequena com meu irmão, ele era, assim, meio encerado. Pode fazer assim também, Jéssica? O que que é isso? Tu lembra dessa foto? Não, não é do tempo da Jéssica. Ele era, assim, encerado. Parece que tinha, assim, uma camada de... Não sei o que era muito bem, mas tinha, assim, tipo, uma serinha. Os da Jéssica, não. Ó, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha só a melancia, que lindeza, gente. Ó, tem melancia, tem cenourinha, tem abacate. Quero todos, Jéssica. E é difícil? Não. Prático? É prático. Então já aproveitamos aí pra gente compartilhar com você a cartela da receita, pra você fazer também aí, já começar um novo negócio, vai fazer seu aniversário, aniversário do seu filho. Ó, pouquíssimos ingredientes. Uma lata de leite condensado, um pacote de leite em pó integral, açúcar de confeiteiro, né, e os corantes artificiais que são para fazer a decoração, né? É isso, Jéssica. Então tá aí, ó. Já anota aí, compartilha também com quem você gosta, pra fazer em casa também, tá bom? E, ó, e se você já provou, conhece, não conhece, manda pra gente aí a sua dica e a sua sugestão. Jéssica, como é que você começou aí a fazer esses docinhos? Foi do nada, procurando algum tipo de renda. Foi? E eu encontrei eles. Tá com quanto tempo, Jéssica? Vai fazer um ano agora em junho. Sério, Jéssica? Aí você foi, descobriu os docinhos e começou a se aperfeiçoar. Sim. Ó, gente, adoro contar essas histórias pra vocês. Da mesma forma que a Jéssica começou, você aí de casa também pode começar. E foi assim, né, Jéssica? O que foi que deu esse start? É, mais pela fonte de renda. Foi, né? Olha só. Mas você trabalhava em outro lugar? Sim, que agora eu tô só nos dois. Sério? Acho muito lindo isso, gente. Olha só. E olha que ela se aperfeiçoou bem, viu, gente? Porque estão perfeitos os docinhos aqui da nossa querida Jéssica. Jéssica, parabéns. Acho muito bacana as pessoas que têm coragem, né, de sair da zona de conforto, do medo. Porque o medo é que paralisa. Deixa eu pegar aqui um prato pra mostrar pra vocês como tá a coisa mais linda, os docinhos aqui que a Jéssica preparou. Ó, vou separando aqui. Cenoura. E aí você vende dessa forma, Jéssica? Como que você faz? Eu vendo assim no copo. Vendo no copo, né? Vendo no copo, 20 docinhos. Gente, 20 docinhos pra as pessoas se deliciarem. Ó, olha aí. Olha, eu tô mostrando pra vocês. Quero pegar esse aqui pra mostrar. Ó, ó a coisa linda. A maçã. É uma delícia, viu? Jéssica, e é linda a sua apresentação. Olha só. Linda demais a apresentação da Jéssica. Olha a pera. Tô encantada. Encantada, encantada, encantada. Rafael José agradece, viu, Jéssica? Já, já eu volto pra gente dar estágio, que eu vejo que é pouco, que é rápido a receita, então a gente vai fazer aqui juntinho. Ó, mas vamos aqui, como é que a gente vai fazer primeiro aqui? Vamos lá trazer com a nossa querida Jéssica, que a gente vai fazer nosso docinho hoje. Coloca o açúcar. Aham. Colocando o açúcar refinado, né? Gente, muito prático aqui. Muito prático, muito prático. Meu Deus do céu. Aí você já fica se perguntando. Você falou que o Rony vai falar sobre imposto de renda. Será que a pessoa que trabalha como a Jéssica, sem, como é que eu falo, gente? Sem vínculo empregatício, né? Precisa fazer o imposto de renda? Como fazer? Já, já a gente vai saber, né? O Rony vai trazer informações pra gente. A gente só tá misturando aqui, né, Jéssica? Já terminou a receita. Praticamente. Praticamente terminou. Gente, falando nisso, coloca o Instagram da Jéssica aí pra gente compartilhar. Eu tava perguntando pra ela por quanto ela vende um copinho desse. É 20 reais o copinho. Achei super em conta, tá? Jéssica que aprendeu aí sozinha, praticando. Olha só, feito praticamente, né, Jéssica? Tá feito. Ó, aí vai colocando... Vai colocando só esses corantes depois. Os corantes. Pra poder fazer as frutinhas. Gente, muito rápida, olha só. E ela começou a empreender sozinha. Ah, quis dar aquela virada de chave, né, Jéssica? Isso. Adorei. Ó, gente, fala em empreender também. Você pode empreender com água mineral ouro da mina, tá? Quer colocar o seu... O seu distribuição de água mineral? Já vai lá, entra em contato com a gente pelo 3229-5000. Água mineral ouro da mina. É a melhor pH 8.34. E eu tenho certeza que você vai adorar. Jéssica, eu quero te agradecer por você estar aqui. Gente, vai lá conhecer o trabalho da Jéssica. É uma delícia, eu já comi aqui. Eu já tô terminando minha pera. Super deliciosa. Amei te receber. Tá bom, Jéssica? E volta mais, tá? Vai lá, se aperfeiçou e volta mais, viu? Um bom dia e uma excelente semana pra você. Amanhã a gente se encontra. Beijo! Tchau! 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 Tchau.